Vamos deixar a fonte aqui e vamos começar a brincadeira aqui, tá? Eu acho que ela é 4.0, 2.0, agora eu vou confirmar com vocês, 4 USBs, USB frontal de 3.0, 2.0, painel frontal, chafan 1 aqui, CPU fan aqui em cima, eles... uau, são 3. CPU fan e 2 chafan, então eu vou botar mais 2 coisas aqui. Ela só não tem um penuzinho de 4V pra controlar o RGB se tiver na... perdão, se não tiver RGB nas fãs, tá? Ó, M2, beleza, aqui na... HDMI, VGA, 2, 4, 6 USB, essa aqui é a USB mais recente, tá? Essa aqui acho que é 3.2 já, não é mais 3.0, é 3.2, 3.0, 2.0 e PS2. Mais áudio, tá bonitinho, ó, ela recebe, requer só um penuzinho de 4 penuz aqui da força no processador e aqui o 20 mais 4 penuzinho, não mais, beleza? Pena que não vai ficar muito tempo com isso, a gente podia testar nenhum jogo, né? Galera, essa aqui roda-jogo tranquilamente. Tranquilaço, tranquilaço. Vamos atirar. Processadorzinho, ó. Vocês podem ver, não sei se focou, se focar, se foca. 4.600G. E aqui tem o colherzinho dele, beleza? Vou jogar pra cá. Deixa eu só ver aqui, colher. Intel, só lamento. Vocês não sabem fazer um colher box decente. Olha! A parte de superior dele aqui, ele é bem grande até. E essa parte aqui, também com a... Opa! Pasta térmica aqui. Então agora eu preciso fazer o quê? Retirar essas duas partes aqui pra encaixar isso aqui. Tranquilo? Deixa eu só, então. Vamos lá, galera. Voltando. Deixa eu botar o processador aqui. Né? Para não dar problema. E aí, puxal. É nóis. Tá trouxinando nóis aí. Tô precisando de uma cadeira, hein? Não custa nada, hein? Ó. Essa parada aqui da AMD. Eu cheguei a ver um vídeo, que era o cara só trocar, só lembra de tal parafusinho. Mas vamos lá, vamos botar aqui, que infelizmente o AMD não vai ficar bonitinho. Deixa eu só encaixar ele aqui. Encaixa ele. Deixa eu encaixar aqui. E encaixa lá. E encaixa aqui. Show. Agora aqui, ó. Diagonal. Agora, memoriazinha. Pronto. Tirou. Solta aqui. Ó. Bonitinho. Solta o islet ali. Como é uma só, não precisa, né? Então aqui também é só dois islet. Então eu posso encaixar aqui na primeira. O cachorro... Só tem uma travinha de um lado aqui, não tem trava não. Entendeu? Não tem trava desse lado. Só do outro lado. Então já tá montada aqui, nossa plaquinha. Já tá aí, rapaziada. Ligado, direitinho. Deixa eu só fazer um procedimento aqui. Ó. Foi RGB. Retiração perfeita aqui dentro. Instalada. Tá? Ah, agora estamos aqui, ó. Estamos dentro da BIOS aqui. Tá? Então tá aqui, ó. AMD Ryzen 5 4600G. Cursador, memória 2400. Agora eu preciso vir aqui na memória. XMP. Aqui, ó. Já achei já. Pronto. Já achei aqui o XMP. Ó, agora está lá o sistema aqui. Beleza? E vai ficar tudo no benitinho e tudo pronto pra poder entregar o meu cliente. Então, rapaziada.